Fala rapaziada, mais um vídeo se iniciando aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar um passo a passo completo aí pra você aprender a fazer um degradê, é um cabelo assim mais arrepiado, beleza? Esse tipo de cabelo aqui geralmente dá uma dificuldade maior pra gente conseguir fazer o disfarce então fica comigo até o final e presta bastante atenção em tudo que eu vou te falar aqui hoje que pode te ajudar, beleza? Já vamos começar aqui ó, vou pegar minha maquininha de corte, já vai começar aqui com a máquina número zero a gente não vai usar navalha nesse disfarce aqui, você vai aprender uma técnica simples mesmo aqui pra você estar usando no dia a dia aí e você ter resultado Já vou começar aqui com o pente, você vê que o cabelo dele é bem arrepiado e esse cabelo aqui se você não tiver um certo cuidado, você acaba fazendo algum rombo no disfarce e não consegue deixar ele 100% lindo, beleza? Eu vou começar aqui com a máquina número zero, vou subir aqui dois dedos aqui acima da orelha dele aqui e nessa parte de trás aqui eu subo mais ou menos aqui uns 3 a 4 dedos pegando da linha do pescoço só que aqui eu não vou medir pela linha do pescoço porque tem algum tipo de cliente que tem a parte do pescoço mais cabeludo, outras não então a gente vai medir pelo osso septal aqui na parte do fundo que eu já vou mostrar pra você, beleza? Temos aqui essa parte aqui da cabeça do cliente ó, que é o osso septal todo mundo tem essa parte aí como a gente vai fazer um disfarce médio, a gente vai deixar mais ou menos aqui um dedo um dedo e meio abaixo desse ossinho que tem aqui ó, beleza? A gente vai fazer um disfarce mais médio e aqui também a gente vai deixar uma marcação reta, beleza? O lado de cá eu já cortei, pra gente ganhar tempo no vídeo então a gente vai fazer somente esse lado esquerdo aqui mas o mesmo passo a passo que eu faço de um lado, eu faço do outro lado também repare que fica uma leve curvatura aqui ó, parecendo uma leve meia lua a gente vem fazendo assim e volta aqui assim é interessante você deixar essa primeira marcação aí bem certinha porque é essa marcação aqui que vai definir como vai ficar toda a altura do seu disfarce então se você deixa essa marcação aqui mais torta quando você for subindo as outras marcações, principalmente pra você que é iniciante aí você vai ter uma dificuldade maior na hora que for tirar essas marcações pra gente deixar esse fade aí mais limpinho, eu vou pegar uma maquininha de acabamento eu vou raspar um pouco a mais aqui com a maquininha de acabamento já que a gente não vai usar navalha aqui a gente vai usar a máquina shiver se você não tiver a máquina shiver, você pode usar somente a maquininha de acabamento já vai ficar legal também, mas como eu quero deixar mais raspada eu vou usar a máquina de acabamento e vou usar a shiver, tá bom? aqui eu vou fazendo uma leve texturizada aqui com a maquininha de acabamento pra gente não fazer uma nova marcação aqui, beleza? porque aqui tá minha marcação da zero eu vou usando aqui, ó, quando chegar a próxima marcação da zero eu vou tirando essa marcação com o cantinho da máquina, beleza? é um passo a passo bem simples mesmo aqui pra você aprender como fazer esse coche e olha só, pra você que chegou aqui pela primeira vez no meu canal toda semana eu tô colocando um vídeo novo aqui pra ajudar você aí com dicas rápidas aí pra você aprender a cortar cabelo, beleza? e um conteúdo 100% gratuito você não precisa pagar nada pra você ter acesso a esse conteúdo a única coisa que você precisa fazer é se inscrever no canal então se inscreve nesse canal aí e ativa o sininho de notificações pra toda vez que eu soltar um vídeo novo do YouTube mandar diretamente pra você, beleza? pra você não ficar de fora de tudo o que vai tá rolando aqui eu posso estar usando a máquina desse jeito aqui também desse jeito aqui eu consigo raspar um pouquinho mais pra facilitar na hora que eu vou usar a shaver tá bom? agora vamos pra parte da shaver essa máquina shaver que eu uso é a shaver da UOL a gente usa com bastante cuidado eu começo passando ela descendo assim, ó pra não fazer uma marcação aqui na parte de cima e nessa parte bem aqui de baixo eu posso passar ela subindo, ó e quando chega próximo a linha do desfácio eu passo ela de lateral e deixa a mão um pouco mais leve se você já usou shaver antes você sabe que se você der qualquer vacilo aqui ela faz uma marcação bem forte e essa marcação bem forte acaba dando um trabalho maior pra você conseguir tirar então eu sugiro que você tome muito cuidado na hora que você usar essa máquina aí, tá bom? tem uma partezinha que fica aqui no pé da orelha que a gente passa na hora que usar a navara antigamente a gente fez uma graduação aqui, ó do pão mais claro do cabelo com a máquina shaver feito isso, depois a gente volta dando aquela alinhada vamos dar uma limpada aqui pra ficar certinho e agora vamos fazer a segunda camada aí do nosso desfácio, beleza? segunda camada a gente vai usar com o pente número 1 vamos usar o pente com baixo e a gente vai subir um dedo aqui, ó de marcação com o pente 1 é bem simples, agora é só você acompanhar essa marcação aqui de baixo a marcação que você fez com a zero tá bom? e essa marcação da 1 aqui na parte de trás ela já vai ficar pareada com o sepital aqui, ó beleza? ela já tá rente com o sepital e aqui na frente a gente pode deixar ela um pouco mais curtinha pra ficar reta aqui com a sobrancelha feita essa marcação deixou ela bem limpinha a gente vai pegar agora o pente número 2 a gente vai usar o pente 2 baixo e a gente vai subir uma linha imaginária e como essa parte dele aqui da aresta tá mais alta a gente já cortou na parte de cima a gente vai fazer uma leve movimentação em C é bem provável que a gente pode usar o pente 2 alto mas a gente vai começar com o pente 2 baixo a gente começa aqui, ó fazendo a marcação e a gente faz uma leve movimentação em C na parte de cima isso porque o cabelo na aresta dele é um pouco mais arrepiado beleza? a gente vai subindo aqui na parte do fundo aqui a gente já pode usar a movimentação reta mesmo coisa simples de se fazer eu tô vendo aqui que se eu continuar com a marcação da 2 baixa eu vou acabar deixando muito raspada essa parte da aresta do meu cliente aqui, ó então eu só vou chegar nesse limite aqui com o pente 2 baixo e agora pra eu ter uma segurança maior pra não deixar bem raspado nessa parte aí eu vou pegar o pente número 3 e eu vou vir dando aquela suavizada aqui nessa parte da aresta, ó eu passo penteando aqui já que eu cortei na parte de cima a gente vai passar e fazer uma leve movimentação em C beleza? praticamente eu já tô fazendo encaixe aqui da parte de cima com a lateral do cabelo eu tô fazendo encaixe aqui da parte de cima com a lateral com a parte da aresta, na verdade é interessante você passar o pente, ó e vim com a máquina de novo porque o cabelo vai subindo e aqui você já passa ali descendo pra deixar ele já no lugar olha só, agora que a gente fez isso aqui o que a gente vai fazer? eu comecei a marcação desse fade aqui de baixo pra cima só que na hora de tirar a marcação eu vou começar agora de cima pra baixo eu vou vim tirando essa marcação aqui até chegar na marcação da zero beleza? só que eu vou fazer vou voltar pro meu pente número 2 de novo agora que eu já peguei uma segurança essa aqui na parte da aresta vou voltar pro pente número 2 só que agora eu vou usar o pente número 2 alto e eu vou vim dando a lapidada aqui nessa leve marcação que ficou entre a 2 e a 3 beleza? a gente usa o 2 alto e a gente vai vim, ó suavizando e fazendo a leve movimentação em C como eu falei pra você cabelo arrepiado assim dá um pouco mais de dificuldade pra tirar a marcação então você tem que ir já com todo cuidado aqui pra você não deixar o cabelo mal disfarçado, tá bom? cabelo arrepiado cabelo fino demais também dá muito trabalho pra gente conseguir tirar a marcação mas se você usar a técnica correta você consegue fazer um bom trabalho aí dê aquela suavizada com o pente 2 baixo posso usar o 2 alto posso usar o 2 baixo agora e continua aqui na parte do fundo também é a mesma coisa tem gente que tem dificuldade na hora de cortar a parte do fundo mas é bem simples nesse tipo de corte que a gente vai usar o pente de disfarce por causa de uma segurança melhor principalmente pra você que é iniciante mas em outro corte eu já não usaria o pente de disfarce que é o pente 1,5 beleza? esse pente aqui que a gente vai usar agora eu vou usar o pente 1,5 baixo que a gente vai vim passando nessa marcação aqui que tá entre a 2 e a 1 a intenção é a gente suavizar aqui pra gente formar o tom cinza beleza? tem gente que quando vai fazer o fade aí eu vejo muitos barbeiros iniciantes que ao invés de não consegue deixar esse tom cinza aqui consegue deixar o tom claro e o tom escuro aí o da gradinha fica com dois tons a gente usando essas máquinas que a gente tá passando aqui a gente cria o tom cinza e aí a gente consegue deixar a graduação mais bonita beleza? então a gente vai fazendo aqui a movimentação reta com todo o cuidado pra gente não invadir demais na parte da aresta e a gente continua aqui fazendo tudo passo a passo ó o tom cinza já tá começando a se formar agora aqui já tá começando a se formar vou pegar minha escovinha de disfarce aqui a gente vai voltar pro pente número 1 agora que a gente só avisou com o 1,5 e aí a gente tem essa marcação aqui ó que você está vendo essa é a importância que eu falei pra você aqui de deixar as marcações bem certinhas porque aí na hora de você tirar as marcações você não vai se perder e vai facilitar bastante a tua vida aí pente um alto vamos usar a texturização que é a esquina da máquina e movimentação reta a gente vai trabalhar em cima dessa marcação aqui da 1 da 1 pra 2 beleza? pente um alto e a gente continua aqui eu tô fazendo de uma forma rápida mas se você for iniciante você pode fazer bem devagarzinho até você pegar a prática e depois você vai trabalhando aí uma forma pra você ser mais rápido no dia a dia interessante você praticar bastante continuo aqui nessa parte aqui de novo e a gente já vai formando o tom cinza olha só como já quase que sumiu essa marcação feito isso a gente já pode descer diretamente pra um baixa mesmo e a gente continua a cada momento que você vai baixando a altura da máquina você também vai baixando o limite que você vai chegar com a máquina beleza? pra você não vir com a 1 e passar aqui nessa parte aqui não faz sentido né? a forma que você movimenta também vai influenciar muito olha só se você chegou até aqui tá curtindo a forma que eu tô ensinando pra você eu quero falar pra você que aqui no YouTube eu tô sempre colocando vídeos soltos como esse aqui só que são vídeos que não tem uma organização que é uma organização negócio que é um passo a passo do que você tem que fazer primeiro e depois até você se qualificar se você quiser ter um conteúdo mais aprofundado eu te apresento o Barbeiro Descomplicado online que é um curso completo que eu mesmo desenvolvi pra o barbeiro que está começando agora do absoluto zero e deseja aí se qualificar dentro do mercado da barbearia beleza? eu vou deixar o link do Barbeiro Descomplicado aqui abaixo é um curso 100% online você também tem direito certificado válido em todo do território nacional e lá você vai ter um passo a passo completo e acompanhamento comigo aí pra você se qualificar dentro da barbearia então se você quer pegar mais firmeza você quer aprender exercícios mais práticos você quer um conteúdo mais aprofundado o curso online é a melhor opção pra você beleza? então o link tá aqui embaixo dá uma pausa nesse vídeo aí clica no primeiro link da descrição e lá eu deixei um vídeo mais explicativo pra você entender como que funciona todo o segmento fechou? olha só a gente já suavizou aqui essa parte aqui com o pente 1 embaixo a gente vai tirar o pente 1 e agora a gente vai usar somente a máquina zero alta beleza? agora é a hora que a gente tem que tomar mais cuidado que é a hora da lapidação da gente formar o tom o final do tom cinza pra o tom claro a gente dá uma esticadinha na pele do cliente e eu continuo texturização aqui com a zero alta beleza? olha só movimentação reta e texturização usando a quina da máquina em cima dessa marcação você vê que ela começa a apagar parece uma borrachinha nos locais que é na parte mais de baixo eu posso usar a lâmina inteira aí quando chega na parte de cima eu vou usando mais a lateral entendeu? só que aqui tem a movimentação correta e o tanto de força que você vai colocar com sua mão você vai deixar sua mão mais leve beleza? e a movimentação é sempre reta beleza? feito isso agora a gente vai usar uma intermediária é um meio termo entre a zero e a zero alta e a gente continua você vê que eu movimento mais a máquina do que eu movimento meu braço tem dia que fica movimentando muito o braço assim eu movimento mais a máquina e vou dando pequenos toques aqui com meu braço isso aí vai até ajudar pra o braço não ficar tão cansado no final do dia é uma técnica que a gente aprende a usar ao decorrer dos anos você não ficar tão cansado a gente movimenta mais a máquina do que o braço olha só praticamente já sumiu essa marcação essa parte aqui do lado de cá que eu já tinha cortado eu tô vendo que tem uma marcação aqui com a zero alta eu volto pra zero alta tá vendo? pronto só avisou o que a gente vai fazer a gente vai descer diretamente pra zero e a gente continua terminando de suavizar essa marcação com bastante cuidado já que tá com a zero agora aqui na parte de baixo a gente já pode voltar dando aquele retoque e olha como já tá ficando olha só se você tem dificuldade em corte com tesoura dentro do Barbeiro Descomplicado Online tem um módulo completo que eu ensino tudo que você vai precisar pra fazer corte com tesoura nesse vídeo aqui eu não vou mostrar pra você como que faz o corte com tesoura na parte de cima mas dentro do Barbeiro Descomplicado Online você vai ter um módulo lá completo pra te ensinar vários tipos de corte com tesoura agora antes da gente finalizar esse corte aí o que é que eu vou fazer? eu vou já marcar o pézinho no cabelo porque aí a gente vai conseguir ver onde tem alguns possíveis erros pra gente consertar tá bom? a gente vai fazer o pé do cabelo ele somente aqui ele não faz o pé do cabelo na parte da frente tem vários vídeos aqui no meu canal que eu explico como fazer o pézinho do cabelo aqui de uma forma bem simples não tem dificuldade pra fazer isso se você não viu esse vídeo das técnicas sobre o pézinho do cabelo tem aí no meu canal no YouTube depois é só você entrar e procurar por que que é interessante você fazer o pézinho do cabelo e depois você finalizar porque aqui quando você alinha o pézinho do cabelo você vai conseguir ver erros que possivelmente antes você não conseguiria ver entendeu? aqui a gente já deixa ele alinhadinho já fica quase finalizado aí a gente consegue ver alguns erros que poderia ficar então é interessante pra você não perder tanto tempo que às vezes você fica tentando deixar o cabelo perfeito antes de você fazer o pé do cabelo primeiro você faz o máximo que dá pra você fazer no curto período de tempo aí você vai faz o pé do cabelo e depois você volta dando uns retóques finais entendeu? todo mundo faz isso, é o que facilita então rapaziada tem algumas partezinhas que a gente vai dar uma lapidada aqui com a técnica de pente corrido essa técnica eu vou mostrar pra você aqui eu já mostrei em alguns outros vídeos técnica de pente corrido é o que? você vai passar o pente em 90 graus e você vai subir junto com o pente você vai movimentar somente o polegar beleza? 90 graus é um ângulo reto falando na linguagem mais simples você vai subir como se fosse uma linha imaginária você não vai fazer assim porque se você fazer assim acabou com o disfarce você vai pentear o cabelo você faz reto e faz uma leve curva pro lado de fora quando chegar na parte de cima beleza? tem atenção a gente deixar mais disfarçadinho que essa parte da aresta bem simples mesmo mas você olha como é que já ficou esse fade, mano sem pigmento nenhum essa que é a diferença entre você fazer um cabelo afro e um cabelo mais liso porque o cabelo afro sempre fica alguns furinhos que é necessário a gente usar um pigmento aí pra gente conseguir deixar perfeito vai ser muito raro você pegar um cabelo afro aí que você não use pigmento pra deixar o cabelo bem certinho por isso que a maioria dos meus dos cabelos que eu faço afro eu uso uma pigmentação pra tirar foto porque senão não fica muito bom, mano você pode tentar como for é muito difícil de você conseguir deixar o fade sempre sempre perfeito aí em cabelo afro a não ser que o cabelo seja bem fechadinho já em um cabelo mais liso não cabelo mais liso é mais simples você conseguir deixar o fade mais limpinho então é isso aí rapaziada acabamos de chegar ao final do vídeo esse foi o resultado do corte como você pode ver aí a gente não usou nenhum tipo de pigmentação eu quis deixar o mais natural possível aqui pra você ver qual que é a experiência de um corte desse aqui no dia a dia dentro da barbearia mesmo, beleza? se você chegou até aqui não se esquece de deixar o seu like isso é muito importante pro crescimento do canal e olha só, comenta aqui abaixo também o que é que você quer aprender nos próximos vídeos aqui no canal quem sabe a sua dúvida aí pode se transformar em um vídeo e ajudar outras pessoas também que estão necessitando desse tipo de conteúdo, beleza? tamo junto e até o próximo vídeo